Hey! Esse vídeo é com preparação de pele, com contorno e iluminação e faz parte do desafio dessa semana que envolve a maquiagem em tons de marrom, tá ok? Então, vamos lá. Essa parte aqui inicial da maquiagem, vocês já estão careca de saber que é essa questão de limpar e hidratar a pele, tá ok? Vou usar o primer da Tracta e vou aplicar em só algumas regiões do meu rosto que eu vejo necessidade para controlar a oleosidade e disfarçar a aparência dos poros. Ok, vamos lá. Em seguida, eu vou usar um corretivo para fazer as correções da área dos olhos, né, algumas espinhas que eu tô no rosto também. Esse é o da Ruby Rose, você pode usar um corretivo bem do seu tom de pele mesmo, porque nesse momento é para fazer correções, tá ok? Eu uso a esponjinha para dar acabamento. Eu fiz a misturinhazinha da base da Natura Una com a da Tracta, para ficar bem o meu tom e aproveitei que a da Natura Una é mais oleosazinha com a da Tracta que é mais seca para conseguir um acabamento mais glow. Vou aplicando em partes para poder esfumar bem o produto na minha pele, principalmente essa base que ela fica com uma cobertura maior, então ela precisa que você dê um acabamento e eu vou com a esponjinha dando todo esse acabamento na pele para a pele ficar maravilhosa. Estou usando o corretivo da Natura Aquarela para fazer a parte de iluminação, tá? Eu não gosto de fazer aquele triângulozão enorme para iluminar. Eu ilumino só aí nessa parte onde eu tenho a olheira mais funda, nessa partezinha do rosto funda, entre as sobrancelhas subindo um pouquinho para a testa, no arco do cupido, no queixo e nessa parte aí do maxilar, tá? Você pode iluminar no topo do nariz, eu não faço isso porque o meu nariz é torto e aí parece que ele é mais torto ainda, mas fique à vontade. Uso o outro lado da esponjinha, o queijinho, a esponjinha dessa forma, ela é interessante por conta disso, porque você pode ir usando os lados e ir variando para tirar as marcações também, porque esse corretivo claro, essa parte iluminada, ela tem que ficar bem esfumada na pele, tá ok? Vou usar o corretivo da Tracta, que é um corretivo bem cremosinho, sabe? Mais oleosozinho para fazer o esfumado da parte escura do contorno. Eu tiro o excesso do produto desse aplicador, começo fazendo o meu traço bem rente à raiz dos meus cabelos, tá? E deixo uma distância de 4 a 3 dedos do cantinho da minha boca, né? Da mesma forma, eu faço nessa parte do maxilar e na testa também. Faça essa parte desse contorno escuro por partes, para esse corretivo não secar e você ficar com uma marcação no rosto que não consegue tirar, tá? Então, eu vou dando batidinhas para poder esfumar todo o produto, para não ficar nenhuma marcação. Quanto mais esfumado o contorno fica, mais natural também e o resultado da maquiagem no final vai ficar muito bonita. Uso o Dual Fiber justamente para isso, para esfumar bem o contorno e ficar bem suave na minha pele, tá? E a gente fica, quando tá só com contorno, fica com essa cara meio bronzeada mesmo, sabe? Depois que faz a pele, passa o blush, iluminador, é que a gente fica tudo mais harmônico. Nessa parte do contorno do nariz, eu não faço, novamente, pela questão do meu nariz ser torto. Mas aí você pode fazer bem rentezinho aí nessa parte do topo do nariz, tá? Para poder não deixar a impressão que o seu nariz é maior. Então, tem que deixar, fazer uma filinha bem fininha e vai lá dando acabamento com a esponjinha. Vamos agora para a parte do contorno em pó, que a gente vai selar, né, todo o rosto. Eu tô usando o pó translúcido da Payot, que é o 04, aplicando aí na área dos olhos, em formatozinho de triângulo, no arco do cupido, nessa parte aí do bulso, né, do queixo, do maxilar e na testa também, tá? Nesse momento, eu realmente pego o produto lá do potezinho, pego pouco produto, mas eu pego, tá? Eu tô tirando todo o excesso do pó, da esponjinha, para poder só dar batidinhas, né, na minha pele, para selar o resto do meu rosto e tudo mais, para deixar tudo bem sequinho, ajudar a fixar a maquiagem e tudo mais. Pincel para pó, eu tiro todo esse excesso do pó translúcido, principalmente nessa área dos olhos, né, onde a gente aplicou um pouquinho mais. Tô usando esse pó compacto da Mary Kay, que ele é mais escurozinho, esse é o bronze 2, para reforçar o nosso contorno escuro, tá? Então, onde a gente tinha feito o contorno escuro, a gente vai vindo reforçando com o pó escuro. Tô usando esse blush da Tracta, como vocês podem ver, eu pesei a mão, tá? Não tirei o excessozinho do produto e aí eu vim com o pincel para pó, até deixar isso aí bem suave, tá ok? Então, vai com a mão leve na hora do blush. Tô usando o iluminador marmorizado da Natura, tá? Eu uso esse pincel, que parece um pincel de esfumar super grande, e aplico aí nessa parte do meu osso zigomático. Se você tiver muitos poros dilatados aí nessa parte, evita passar muito iluminador, né, passa o iluminador um pouquinho mais acima. Você tem que identificar seu rosto e saber as melhores formas de aplicar as técnicas. Eu gosto de iluminar um ponto mais alto das sobrancelhas também, um pouquinho no arco do cupido e no queixo, tá? Nessa parte do iluminador eu também vou com a mão bem leve, por isso que eu venho não sei quantas milhões de vezes com o pincel, porque eu pego bem pouquinho produto e vou aplicando, vou fazendo camada desse produto na minha pele, tá ok? Essa questão de iluminar no queixo, no arco do cupido, sabe, aqui entre as sobrancelhas, é muito opcional, vai de você se você gosta do efeito ou não. E é esse o resultado, espero que vocês tenham gostado, beijo e até a próxima!